Galo 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 Oi Márcio, eu sou a Lorena, sou atacante do Galo Feminino. Estou aqui para contar a minha história. Eu sou da cidade de Monte Azul, Minas Gerais, mas eu não moro em Monte Azul, eu moro mais na zona rural, que se chama Canabrava. Eu vivi lá desde o dia que eu nasci. Eu comecei a jogar no futsal. Eu era pequeninha, sempre tive vontade de jogar, mas minha irmã nunca deixava, porque ela tinha medo de machucar e minha mãe xingar ela. Aí teve um dia em que elas me deixaram jogar, e depois desse dia eu sempre estava treinando com elas. Aí eu conheci um time lá de perto, da cidade de Porteirinha, que se chama Curitiba. Aí eu comecei a jogar lá e tal, e me destaquei. Aí teve um técnico de lá, o Oliveira, me levou aqui para BH, para jogar no time do Manchester, o Campeonato Mineiro. E graças a Deus eu vim para cá, fiquei oito meses. Por um lado foi bom e por um lado não foi bom, porque o dono do time aqui não prometeu umas coisas para a gente e não cumpriu. Tipo, é comida. Os primeiros dias deu comida para a gente e depois não deu mais. Graças a Deus eu tenho a minha mãe, que sempre me ajudou. Ela me mandava dinheiro sempre, e com esse dinheiro eu comprava as coisas para me comer e tal. Mas tinha muitas vezes que eu não tinha dinheiro, tipo assim, ela mandava na semana, não tinha como eu pedir na mesma semana para ela de novo. Mas tinha vezes que eu ficava sem comer e ela me ligava, perguntando se eu tinha comido já. Eu chorava. Como eu falava, como eu pude falar, eu não tinha como eu falar para ela que eu não tinha comido, porque se eu falasse, ela ia me mandar embora, ela ia vir me buscar. E como eu queria muito esse sonho de ser jogadora, eu sempre falava não para ela. Eu falava, não, mas já comi e vou treinar aqui. Depois eu começo assim, ó, chorando. Mas é... Mas é, eu penso que tudo tem um propósito na vida. Eu tive que passar por isso para estar aqui onde eu estou hoje. Ah, Montilhas é uma cidade muito pequena. Todo mundo conhece todo mundo. Todo mundo é amigo. Mas é tipo assim, em questão de futebol feminino, de futuro, lá não tem muito isso. Lá é mais amador, é aquele treino da brincadeira, valendo coca. Não é profissional igual aqui. Ah, eu tenho uma irmã que tem 24 anos. Ela teve meu sobrinho esse dia, chamado Bernardo. E, graças a Deus, minha família é todo mundo unida, ninguém tem briga com ninguém. É, para falar, somos uma família feliz. E eu agradeço muito a isso. A melhor relação... Eu agradeço muito a ela, porque eu acho que se não fosse ela, hoje eu não estaria aqui. Porque sempre ela... Eu precisava de uma coisa, ela falava, não filho, eu te ajudo. Mesmo com todas as dificuldades, ela sempre esteve comigo, me apoiando. Não só ela, como toda a minha família. Minha irmã é uma das pessoas que me apoiou muito também. E eu agradeço muito a elas, de coração. Ah, minha irmã... A minha irmã não tenho palavras para falar dela. Ela sempre esteve comigo nos meus melhores momentos e nos meus piores momentos também. Sempre me apoiando. Sempre me ensinando também a fazer o certo, nunca fazer errado, ser sempre humilde. E, cara, eu não tenho palavras para falar dela. Ó, para falar a verdade, desde criança, desde quando eu peguei na bola pela primeira vez, eu assistia a seleção jogar, as meninas jogavam. Eu falava, não, eu quero isso para mim. Tinha futebol do... Tinha o time das meninas lá, mas eu treinava com as meninas, treinava com os meninos também. Não importava o que as pessoas falavam. Eu sempre queria estar lá, jogando e sonhando. E eu acho que isso me ajudou bastante a chegar onde está hoje. Ah, muitas pessoas falando que a gente não ia conseguir, que futebol não é para mulher. Falando que a gente é perna de pau e tal. Mas, tipo assim, eu acho que a gente deve absorver isso pelo lado positivo. E ir lá e lutar e mostrar para eles que a gente também é capaz. E graças a esse esforço aí que a gente faz lá todo dia, que a gente está chegando e conquistando o que a gente conquistou até hoje. Ó, no Manchester eu conheci um amigo lá, todo mundo conhece ele como paulista. E quando acabou o mineiro eu voltei para casa de novo. Aí ele me ligou e falou assim, não, tem um time lá em Americana-São Paulo que vai jogar o campeonato paulista, que é o Rio Branco. Ele está precisando de um atacante e eu quero que você vá para lá e arrebente. Aí eu conversei com minha família e falei assim, não, vamos tentar de novo. Aí eu fui para lá, passei e fiquei três anos lá. Depois de lá eu fui para Taubaté, fiquei uma temporada em Taubaté também. Voltei para a Americana e de Americana eu fui para a América, a América é mineiro. E na América eu joguei o mineiro, fui vice-artilheira, artilheira do time. E joguei bem contra o Galo e o Galo me contratou, graças a Deus. Ah cara, minha família é atleticana e para mim é uma honra estar vestindo essa camisa. Eu sempre tive vontade de jogar no Atlético, no Clube de Minas. Se eu falava de Clube de Minas, minha família falava, ah é, o Atlético. E, mano, para mim é uma das melhores coisas que está acontecendo para mim. Está sendo um aprendizado muito bom e eu estou aprendendo não só a jogar futebol, a viver, a comportar como profissional. Ah, eu gosto muito de jogar Free Fire. É uma maneira de me distrair e de me destressar das coisas que acontecem, em vez de que a gente fica estressado com coisas boas. Aí eu jogo, fico jogando e eu me divirto lá. Você é boa? Ah, eu jogo bem. Eu jogo campeonato, essas coisas que os jogadores grandes hoje em dia jogam. Ah, eu gosto muito de ouvir música, todos os estilos, para mim tudo faz. Comida também, eu também não, ah, sei lá. Deve ter um prato favorito. Ah, o prato favorito é a comida da minha mãe. Pode ser a comida da minha mãe, mas, ah, o francaipira, o arroz de Minas, o macarrão. Como sempre eu falo para ela, faz um francaipira, tem que ter um macarrão, uma comida, a comida dela é muito boa. Ah, eu gosto bastante de funk, eletrônica, música eletrônica também eu gosto bastante. E pagode. Deixa acontecer naturalmente. Eu não quero ver você chorar. Tá bom. Meu sonho é ir para fora, jogar no time de fora, jogar na seleção também, se Deus quiser. E dar uma, sei lá, deixar minha família viver bem. Não quero ficar rica, essas coisas não, só quero que minha família viva bem. Que se quiser uma coisa assim, quiser poder sair e comprar algo, poder conseguir isso, comprar. Ah, primeiro de tudo é não levar as críticas para o pessoal. Deixar, como a música falou, deixar acontecer. E focar sempre, mano. Esquecer dos problemas da vida, entrar em campo, dar o seu melhor. E treinar bastante, se dedicar. Que se for para ser, independente de todas as coisas ruins que tem na vida para te atrapalhar. Se for para ser, vai ser. E confie em você. E seja feliz, cara. Joga futebol. Então, massa, essa foi a minha história. Se tiver gostado daquela curtida. E segue lá, TV Galo. Não só no YouTube, como no Facebook. E em todas as redes sociais. E vamos com nós, vamos torcer para a gente. E tamo junto. Valeu pela oportunidade. E é nóis. Ah, tinha um momento que eu... O cara que me trouxe para cá é... Nossa, agora eu dei dele. Deixa eu pensar. Fala que não vem nada na cabeça, né? É... Bem jogadora, né? Muito bem.